Padre Luciano Couto Padre Luciano, um beijo para você A gente ainda está começando o ano Eu dei essa pausa Porque eu estou com um misto de sensações Porque eu também tinha planos de fazer Algumas aquisições esse ano Vinculadas a patrocínio Porque os meus patrocínios Alguns são 100% Outros são vinculados A Subsídio Como a motocicleta Se eu quero pegar uma motocicleta Para poder mostrar para vocês Eu prefiro ter a motocicleta do que o patrocinador Me ceder a moto e eu rodar 3, 4 mil km e devolver Dependendo da moto Eu quero ter a moto Para poder ter a vivência E aí eu estava realmente planejando Desde 2021 Dar um passo Um passo grande Para ter uma moto Diferente no canal Mas eu teria que entrar no financiamento Só que agora Visando Minha saúde financeira E seguindo as 3 regras Do consumo consciente Eu preciso Eu tenho dinheiro para pagar e para manter Eu preciso dela agora Obviamente que já no último Quer dizer, já não No último Eu preciso dela agora? Não Eu tenho dinheiro para pagar e para manter Posso até ter com o financiamento Só que aqui também Eu já fico com dúvida Eu tenho dinheiro para pagar e para manter O crédito está mais caro E aí vem aquela questão Que todo mundo passa Até mesmo eu passo Cara Se eu não comprar agora Até o final do ano O preço da moto vai pipocar Mas só que Eu também penso assim, tá gente? Eu critico isso muito Do pensamento brasileiro Mas eu sou brasileiro também Eu também estou nessa Mas eu me forço A dizer Cara Eu não vou pagar Eu não vou seguir a manada Eu não vou pagar Só porque eu sei Que no final do ano vai aumentar Porque é exatamente isso Que vai acontecer Se eu sair correndo para comprar Para depois tirar onda Dizendo Ah, eu paguei mais barato Eu vou estar simplesmente Prejudicando o mercado Eu não vou estar ajudando E eu vou estar me prejudicando Porque eu vou pagar um crédito mais caro E é isso que está acontecendo agora Com o aumento da taxa Selic Para 10,75 Vai ficar mais caro ainda o crédito A gente está pagando o IOF mais caro A gente está pagando o crédito mais caro Com essa taxa Selic A gente vai ter uma Uma oscilação do dólar Agora o dólar está caindo A gente está falando agora No dia 3 de fevereiro de 2022 Mas a previsão é que o dólar Tem uma oscilação muito grande A partir do segundo semestre Ou ainda nesse trimestre Tudo vai depender do início Da campanha eleitoral Quando começarem Quando começar o bate-boca As acusações A instabilidade política no Brasil E aí vai começar o trelelê E a gente vai ver o dólar oscilar E veremos aí o quanto Nossa economia é frágil Para essas coisas E é muito frágil Nossa economia é muito frágil E aí vocês vão ver pipocar tudo de novo Então eu me recuso A fazer qualquer operação dessa agora Eu estou me recusando A fazer qualquer operação E isso prejudica tudo Porque o mercado vai ficar seguro Agora Eu sou a minoria Muitos de vocês que pensam igual a mim São minoria Porque a maioria dos brasileiros Sai correndo para comprar Que é isso Que está no DNA do brasileiro Tem gente que não nasceu Nem nos anos 80 ou 70 Como eu nasci Que Nasceu nos anos 90 Que não sentiu a inflação galopante Mas ainda assim Está lá no DNA O cara sai correndo para comprar Porque é trouxa O cara não consegue se conter E observar e dizer Cara eu não vou pagar isso Eu não vou pagar essa taxa de juros abusiva Eu não vou pagar quase 3 motos Tem gente que está pagando aí 15 mil reais de juros E acha que está bom Eu já ouvi inscritos falando Ah estou pagando 12 mil reais de juros Está tudo bem Numa moto 250 Ah está tudo bem cara Estou pagando 12 mil reais de juros 12 mil é quase uma moto 150 Que também está cara Mas que há 2, 3 anos atrás 10, 12 mil reais Era uma moto 150 cara Você está pagando de juros uma moto Então esse pensamento do brasileiro De que Ah eu estou pagando 12 mil reais de juros Vou pagar a moto em 3 anos Isso é pouco Não é pouco cara Faz as contas Quanto é que você está pagando por ano de juros Então enquanto o brasileiro Não der valor ao seu próprio dinheiro Nossa moeda vai dissolver Então eu Eu Pratico o consumo consciente Eu não vou fazer nenhuma operação Que me prejudique em relação ao crédito caro Que é isso que está ocorrendo Então bem levantado Luciano Padre Luciano Eu espero que com esse canal Eu possa ajudar as pessoas A ter o consumo consciente Eu não estou dizendo para a gente boicotar Eu não estou falando para vocês não comprarem moto Mas o que eu estou dizendo é o seguinte Quem tiver como pagar a vista Melhor Quem tiver como evitar Entrar num crédito Num financiamento Melhor Quem puder entrar com O máximo de valor Para poder comprar uma moto E entrar no financiamento Pagando o mínimo de juros E se endividando o mínimo possível Melhor Quem puder esperar Espere Se você tem uma moto Que está te atendendo É velha É usada É Tem pouco tempo Você está querendo trocar Porque você está com o sonho de alcançar Esse não é o momento Esse não é o momento Porque o crédito está muito caro É exatamente O governo está fazendo isso O nosso governo Ele usa esse mecanismo De aumentar a taxa selic Exatamente para diminuir a inflação Para recuar O consumo E é isso que a gente tem que fazer É recuar Vai ser prejudicial para a indústria Vai ser prejudicial para todo mundo Mas a gente precisa dar essa recuada Principalmente depois desse caos Que a gente ainda está em pandemia Mas a tendência agora é minimizar A pandemia até acabar Sei lá Daqui para o final do ano Ou início de 2023 Espero E a gente vê aí Ter uma retomada Do consumo Mas sem inflação Do jeito que está E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado